Olá, eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de ciências do segundo ano do Colégio Emmaus. Então, vamos às orientações que vocês já conhecem. Segue aí as orientações. Hoje nós vamos realizar a correção das atividades de revisão. Vamos aí pegar a sua atividade para fazermos a correção, tá? Seu lápis ou borracha. E aí estava escrito assim no número 1. Complete a frase com o órgão e o seu sentido. Letra A. Sentimos o sabor dos alimentos com a língua. Que órgão? Que é o órgão do paladar. Então, aí você completou com a palavra língua e com a palavra paladar, ok? Letra B. Admiramos as belezas, as cores da natureza com os olhos, que são os órgãos da visão. Então, você aí completou com as duas palavras, olhos e visão. Letra C. Distinguimos os sons fortes e fracos com as, que são os órgãos da audição, ok? Letra D. Letra D. Sentimos o calor do sol e o formato dos objetos com a pele. Aí eu coloquei entre aspas, com a mão, tá? Que é o órgão do tato. Então, com o tato nós conseguimos sentir as coisas. Letra E. Sentimos os cheiros e os odores com o nariz, que é o órgão do olfato. Então, através do nariz nós conseguimos sentir os cheiros. Então, ficou bem claro aí sobre os órgãos do sentido. Vamos continuar ainda falando um pouquinho mais. Marque um X nas afirmativas certas, tá? Então, você marcou aí, nós vamos apenas corrigir. O órgão do olfato é o nariz. Então, marcou o X, tá certo? Contato. Podemos ouvir os sons. Não. Contato nós não ouvimos som nenhum. Então, aí não tinha que marcar nada. Com a língua, sentimos os sabores dos alimentos. Verdade. Então, essa daí você teria que ter marcado. O nariz é o órgão do tato. Não. Vamos com os olhos. Sim, é verdade. Nós enxergamos com os olhos. Marca aí. Com as orelhas, percebemos os sons. Verdade. Essa daí você também tinha que marcar. Os olhos são os órgãos do paladar. Errado. Com o nariz, sentimos os cheiros dos alimentos. Verdade. A língua é o órgão do paladar. Então, verdade. Você também teria que marcar. Porque com a língua que nós sentimos o gosto dos alimentos. Não é verdade? Então, aí, ó. Estava escrito assim. Sabemos que é muito importante ter bons hábitos alimentares. Para crescermos fortes e saudáveis. Número 3. Marque V para as respostas verdadeiras. E F para as falsas. Então, vamos lá. Tomar suco de caixinha e comer alimentos gordurosos é um bom hábito alimentar. Então, essa frase aí é uma frase falsa, né? Porque nós sabemos que não é um bom hábito alimentar. Comidas gordurosas todos os dias não pode, né? Não faz bem para a nossa saúde. A segunda. As frutas e verduras são favoráveis ao crescimento. Verdade. Verdadeiro. Então, se você colocou um B aí, você acertou. Comer bem é o mesmo que comer muito. Falso. Nem sempre. Se eu comer muito doce, não é o mesmo, né? Que comer bem. Então, nem sempre comer muito é comer bem. Então, é falso. Próxima. A água é um alimento de animal. Não. Não é verdade. Essa informação é falsa. Porque a água é um elemento da natureza, não é verdade? Não animal. E por último aí, as frutas e as verduras são alimentos de origem vegetal. É verdade. Então, as frutas e as verduras, elas vêm sim. Elas são de origem vegetal. Então, vamos lá. Número 4. Eu estava pedindo para completar a cruzadinha com o nome das frutas. Em seguida, escrever abaixo sobre a importância desses alimentos para a vida das pessoas. Então, aí tem a uva, que foi o número 1 que você completou aí. Você conseguiu completar direitinho? O número 2 foi completo com a palavra abacate. O número 3 era um abacaxi. O número 4, uma laranja. O número 5, uma pera. O número 6, uma maçã. E o número 7, uma mão. Então, essas eram as frutas que vocês deveriam completar. E vocês teriam que escrever o porquê que elas eram, que elas são importantes para a saúde. Então, aí você escreveu do jeito que você achou melhor. Você pesquisou, você colocou na sua cabeça. O importante foi você ter entendido. Eu escrevi assim. Comer fruta diariamente ajuda a manter um peso equilibrado e a prevenir doenças. A fruta, sendo um alimento rico em fibras, é importante na nossa alimentação. Os alimentos ricos em fibra ajudam na nossa obesidade, a hipertensão e outros fatores de doenças. Então, além das frutas serem deliciosas, não é verdade? Elas nos ajudam a lidar com muitas coisas, né? Elas são ricas em fibras e nos ajudam a lutar contra muitas doenças. Ok? Essa foi a minha resposta. Não precisa ficar igual, idêntica à minha. Professor, eu quero copiar a sua porque eu achei a sua mais completa. Pode copiar, tá bom? Mas não precisa ficar idêntica à minha. Pode ser do jeito que você pensou e fez. Vamos lá. Um dos cuidados que as pessoas precisam ter para evitar a doença é estar em dia com seu calendário de vacinas. Aí tem aí uma fotinha do Zé Gotinha. Ele é muito fofo, muito bonitinho, não é verdade? Então, o número 5 estava pedindo assim. Faça uma pequena pesquisa sobre a importância das vacinas. Escreva as principais vacinas que precisamos tomar. Em seguida, compare com seu cartão de vacinas e veja se você se encontra em dia com as mesmas. Então, aí você fez sua pesquisa do jeito que você achou melhor, tá? Eu fiz uma pequena pesquisa e coloquei aí algumas vacinas importantes. Vou ler, você pode acompanhar a minha leitura. Se você, por um acaso, não conseguiu fazer sua pesquisa, não achou interessante, achou a minha interessante, você pode ficar à vontade para copiar, para você estudar, para sua prova, tá bom? Então, está escrito assim. As vacinas servem para estimular o sistema imunológico. Ao serem aplicadas, elas introduzem vírus ou bactérias inativas no organismo e fazem com que o sistema imunológico reconheça agentes que causam doenças, produzindo anticorpos que evitam as moléstias causadas por esses micro-organismos. Então, aí eu coloquei as vacinas, né? Tem a vacina aí da triplice bacteriana, aí tem com que elas protegem. Tem a vacina da hepatite B, tem a vacina contra pneumonia, a vacina da febre amarela, a vacina da gripe, a vacina contra HPV e a vacina contra herpes. Então, essas vacinas aí, elas evitam doenças sérias, doenças graves, doenças que antigamente matavam pessoas. Então, com o tempo, eles foram, realizaram pesquisas e desenvolveram esse tipo de vacina aí. Então, vamos lá. Número 6. Número 6. Agora, responda. Quais as principais mudanças sofridas no ambiente representado na foto? Então, aí, você escreveu da sua forma, da forma que você achou melhor de escrever. Eu coloquei assim, ó. Então, podemos perceber que na primeira foto aparecem muitas árvores e matas. Com o passar do tempo, houve uma grande construção na área. Podemos ver construções de prédios, casas, edifícios e algumas árvores no ambiente. Podemos deduzir também que com o passar dos anos, aquele mesmo ambiente sofrerá alterações. Pois o ser humano está sempre em constantes mudanças, alterando e modernizando os ambientes que vivemos. Então, além de colocar as mudanças que ocorreram nesse ambiente aí, eu coloquei, né? Eu deduzi que daqui a um tempo não ficará igual, porque a gente aprendeu que o ser humano, ele sempre muda, né? Ele sempre muda o ambiente que ele vive, ok? Conseguiu fazer até conquistar, tá tudo certo? Vamos continuar, né? Observe a imagem abaixo e inserida em cada um dos estados riscos da água. Tá? Explique, tá? Para a certa explique, o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Apresentado a sua forma, o gasoso está sendo aí fervido a água, o líquido, a menininha está lavando a vasilha, e o sólido tem um menino aí no gelo. Vamos prosseguir, ó. O primeiro estado físico eu coloquei aí, que é o estado líquido, tá? Podemos ir nas torneiras e nas nossas casas, né? Nos lagos, rios, mares, em forma de chuva e etc. É também nesse estado que bebemos, que a bebemos para matar a nossa sede. O líquido é a que nós usamos na nossa casa, que sai da torneira, que nós tomamos banho, a que nós bebemos, ok? Segundo estado físico, no estado sólido, tem forma regular e pode ser encontrada na forma de gelo, icebergs, neve e granizo. Então, tem essas formas aí de se encontrar a água no estado sólido. E o terceiro estado físico, que é o estado gasoso, né? As partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e, por isso, não possuem uma forma definida, que é quando a água está fervendo. Então, é o que eu falei, ela sobe como fumacinha, ok? Agora, é, complete essa cruzadinha aí, você completou bem facinha essa cruzadinha, não é verdade? É, complete a cruzadinha com o que encontramos no meio ambiente. Então, aí nós temos no meio ambiente as plantas, os animais, o solo, o ar, a água e o sol. Então, são coisas que nós temos no nosso meio ambiente e que não dá para viver sem eles, por exemplo. Então, conseguimos, o solo é muito importante, da mesma forma que o ar é importante, que a água é importante, que o sol. Então, isso nós estudamos e nós aprendemos, né? Então, aí, pesquisaram, né? Do que vocês acharam ali. Eu já falei com vocês que eu prefiro aquele dicionário da mãe, melhor do que esse da internet. Eu tirei o meu dicionário da internet, tá bom? E eu escrevi assim, ó. Então, a planta, substantivo feminino vegetal, ser vivo, desprovido de movimento locomotor, né? Ela não anda. Parte inferior do pé ou dos animais, que pousa no chão. Então, ela anda no chão, né? E o traçado aqui representa uma cidade, uma casa, uma projeção horizontal. Então, aí, é uma explicação que eu achei no dicionário sobre as plantas. Animais. Servido, multicelular, capacidade de emoção e de respo. Há estímulos, né? Está há estímulos que se nutrem dos outros seres vivos. Mas vocês sabem o que é, vocês conhecem. Foi também do jeitinho que eu coloquei aí. E o Sol? Estrela, que é o centro do sistema solar. Está de H2O, líquida, incolor, insípida e inodora. Essencial, inodora que não tem cheiro, né? Essencial para a vida da maior parte dos organismos vivos. Além de solvente, para muitas outras substâncias, óxido de hidrogênio. E o ar? Fluído gasoso, que forma a atmosfera, constituído principalmente por nitrogênio e oxigênio. O solo? Superfície sólida da comestria, onde pisamos e etc. Chão, terra e aí não precisava nem tanto procurar. Essa parte aí a respeito do solo é muito fácil, né? Que é onde nós pisamos, né? Que a terra, que é algo importante para nós também. Então, ficou bem claro aí? Vamos prosseguir para o número 9. O número 9, última atividade, estava falando assim. Faça uma pesquisa em revistas e jornais ou internet. Procure animais desvertebrados e cole no seu caderno, classificando em grupos de mamíferos, ápides, répteis, anfíbios ou peixes. Então, você fez um pesquisito, você recortou de revistas, de jornais ou até mesmo tirou da internet. Não sei como você fez. Ou até mesmo você também poderia ter feito desenho se você não teve acesso, né? Jornal, jornais, revistas. Então, eu coloquei aí a vaca, um mamífero, classificado em mamífero, porque é um anfíbios, uma tartaruga, que é um répteis, uma arara, que é ave e peixe, que é da classe dos peixes, ok? Então, aí são esses animais que eu escolhi, que são todos animais vertebrados, como nós aprendemos. E os invertebrados também são aqueles pequenininhos, aqueles mosquitos que não possuem coluna, ok? Então, aí você vai estudar bastante, tá? Eu conto com você, que Deus abençoe, vai dar tudo certo, que você vai conseguir acertar tudo de letra, ok? Até a nossa próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho